Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Coisa boa. Pessoal, meu nome é Paulo. Eu coordeno o setor de projetos aqui da SCAR. E, para nós, aqui da SCAR, é uma grande alegria estar finalizando hoje em grande estilo, com casa cheia, mais um projeto aqui da SCAR. A gente está a falar mais um, porque são vários os projetos que nós temos aqui na casa, porém, esse é um projeto de uma grande importância para a instituição. Esse foi, e ainda é, o primeiro projeto de descentralização da SCAR, onde a SCAR levou, de maneira regular, aulas para bairros que não sejam aqui o centro, os bairros onde a gente possui algum tipo de estrutura. Então, sempre nos finais dos processos, a gente acaba fazendo algum balanço disso tudo. Muitas lições foram aprendidas, os resultados, obviamente, a gente sempre fica muito contente. Mas, para nós, também foi muito importante em estar dialogando diretamente com as comunidades. Para esse projeto, a gente teve que fazer diversas outras parcerias com os espaços onde as aulas aconteceram. Então, nos tira também num lugar de muita comodidade de fazer as nossas atividades aqui na SCAR, onde a gente já tem toda a nossa estrutura e tal. Então, para nós foi um aprendizado muito grande mesmo. E desse aprendizado, das coisas boas e das coisas que ainda podem melhorar, fica esse nosso desejo de estar cada vez mais presentes e descentralizar as nossas ações, não esperar que as pessoas, às vezes, que estão nos bairros, sempre tenham que vir para o centro para ter atividades artísticas. Então, esse é um projeto que deixa a gente com esse gostinho de quero mais, de querer voltar com cada vez mais ações para os bairros aqui de Aragua do Sul. O Teatro nos Bairros, então, está finalizando amanhã. Hoje, nós temos três apresentações aqui, numa sequência. Duas apresentações das turmas da professora Mary Petty, uma turma do professor Maicon Junks. Amanhã, nós temos as apresentações dos bairros João Pessoa, Rio da Luz e Ribeirão Cavalo, da professora Nicole, da professora Sabrina e do professor Maicon. E fica todo o nosso agradecimento a todos os professores, a coordenação artística do Vinícius, a produção executiva da Simone, a todas as pessoas que estão trabalhando aqui também, o Dudu do marketing, o Jones, que está operando o som, o Cássio na parte de luz. A gente gosta sempre de estar citando esses nomes para ver que, quando a gente faz arte, não é apenas o que acontece nos palcos. Há toda uma engrenagem dentro do campo da cultura, da economia criativa, que tem que funcionar para que os artistas possam brilhar aqui no palco, para que a gente possa ter esse atravessamento tão legal que é quando a gente vai para um espetáculo artístico e tal, e sai tocado, sai diferente da maneira que a gente entrou. Então, fica realmente o nosso agradecimento a todos e a todas essas pessoas. A Clery, sempre fabulosa aqui ao nosso lado, nos garantindo acessibilidade. Então, fica o nosso agradecimento a todos. Fica um imenso agradecimento também ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o conselho e o fundo que viabiliza esse projeto. Então, esse projeto passou por uma curadoria deste conselho. Fica o agradecimento também à Prefeitura Municipal, aqui de Jaraguá do Sul. E, após os agradecimentos, eu só vou deixar alguns avisos paroquiais também para vocês. A gente pede, pessoal, para que todos permaneçam no teatro ao final de cada pequena esquete, porque serão três momentos. Então, permaneçam, por favor, até para poder assistir todo mundo e para não separar também essa turma, porque, ao final do espetáculo todo, a produção virá aqui ao teatro. Então, a gente pede para que vocês permaneçam no teatro. A produção virá aqui fazer essa divisão, a entrega dos alunos para vocês, porque alguns deles também estão retornando depois com o transporte do projeto e tal. Então, a gente só pede para vocês, ao final, permanecerem aqui no teatro. Até porque também os certificados, esse é um curso de certificação, os alunos vão receber lá no camarim, também vai ter um processo deles aqui antes de voltar para cá. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa que nos pediram aqui. Não, é isso mesmo. Pessoal, então, feitos todos os agradecimentos, dados todos os avisos. Peço também só para que desliguem seus celulares ou deixem só no modo bem silencioso. Eu sei que tem gente que vai querer fotografar e filmar, esse registro é bem importante mesmo, mas seria isso. Então, agradeço novamente a todos e todas pela presença aqui e desejo um ótimo espetáculo. Obrigado. Peço a gentileza dos alunos da turma O Lobo que Caiu do Livro. Suba no palco. Se posicione. Muito obrigada. Com vocês, a peça teatral O Lobo que Caiu do Livro, com adaptação de Mary Petty e coreografia de Jean Pacno. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos! O que é isso? O que é isso? O que foi isso? Ai, que susto! Eu caí no livro, foi. O que foi isso? Hum, delícia! Temos rango. Que rango que nada. Fui! Pode sair daqui agora. Eu preciso voltar. Eu caí daí de dentro. Não dessa página. Aqui já tem um lobo e eu não quero mais um não. Por favor. Qual é o problema aqui? Aqui não pode ficar. Eu caí do livro, bati a cabeça e não me lembro de qual história. Tadinho, é um lobo em pele de cordeiro, né? Eu falo a verdade. O gato quase me pegou. Aqui você irá competir comigo. Isso não daria certo. Tadinho, é um lobo em pele. Tadinho, é um lobo em pele. Tadinho, é um lobo em pele. Vamos tentar outra página. Pois é, Branca de Neve. Então, minha madraça me fazia limpar toda a casa. A minha não foi diferente. Tive que fugir. Isso deve ter sido difícil pra você, né? Muito. Mas pra você também não foi fácil. Nada é fácil, garota. Ai, mas o que foi isso? É um lobo. Vi alguns lá na floresta. Desculpa, não quis assustar. Ah, mas assustou. Bom, o que faz aqui, seu lobo? Afinal, não faz parte dessa história. Eu caí no livro, bati a cabeça e não me lembro de qual história eu sou. Infelizmente, aqui não poderás ficar. Isso alteraria toda a nossa história. Bem, na minha história, até tem vestidos, mas... Lobo, não. Entendi. Branca, podemos vestido de fada. Assim ele não desapareceria num passe de mágica, assim como elas fazem. Boa ideia. Vamos pegá-lo. Eu acho que ele entrou no livro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau, lobo mau, lobo mau. Lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu vou fingir que eu nem escutei isso. É lobo, é lobo. É lobo. Quem mais poderia ser? Acho que esse não é o lobo, não. Tá grimpado. É o impostor. Impostor? Eu? Sim, você mesmo. Afinal, o lobo é bom de sobra. Tem um ótimo pulmão. Pra falar a verdade, eu acho que é remite de tanto entrar e sair desse livro Ei, quem é você? É o lobo! É o lobo! É o lobo! Mas eu é quem sou o lobo! Mas eu também sou o lobo! É o lobo! É o lobo! É o lobo! Eu sou eu, 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 eu Tô cansada de esperar, nada acontece na floresta, as crianças não vão mais querer ver a minha história O que eu fiz pra merecer isso? Ei, deixa dormir! Ai, desculpa, não tinha visto você! Quem é você? Chapéuzinho vermelho, o que faz aqui? Eu caí do livro, bati a cabeça e não me lembro até qual história eu sou E você? O que faz aqui? Ah, é porque tem alguma coisa que tá faltando na minha história Daí eu não sei o que tá faltando E você? Olha ele aí, cuidado! Vem o lobo, venha pra minha história! No caminho eu vou te lembrando como é que ela é Já pra fora, gatinho! Ai, que bagunça ele fez! Ainda bem que ele não consegue pegar meu livro, né? Ainda bem! Vamos ler? Vamos! Vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá! Obrigado. Peço que os alunos desçam e venham sentar aqui na plateia. Vamos fechar a cortina para retirada agora desse cenário e preparação para o outro e as borboletas podem subir. Obrigado. Obrigado. Por mais, eu peço que o Jean se levante para se apresentar aos pais, porque ele foi o coreógrafo desses dois grupos que estão se apresentando agora. Palmas para o Jean. Obrigada. Agora com vocês vamos ter a peça teatral Romeu e Julieta Borboleta, um texto de Ruth Rocha com adaptação de Benetete e coreografia de Jean Atman. Obrigado. 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 É o nosso canteiro, cheio de cores vermelhas, com as mais belas borboletas. Vermelhas, é claro. Eu adoro o nosso canteiro vermelho. Eu também amo. E o que mais podemos querer? Nada. Ai, que dia lindo. Linda sou eu, toda rosinha. Linda é o nosso canteiro, cheio de cores roda, com as mais belas borboletas. Rosa, é claro. Adoro o nosso canteiro roda, eu também amo. E o que mais podemos querer? Nada. Ai, que dia lindo. Lindo sou eu, toda azul. Linda é o nosso canteiro, cheio de cores azuis e as mais belas borboletas. Azuis, é claro. Eu adoro o nosso canteiro azul. Eu também amo. E o que mais podemos querer? Nada. Mas eu estou indo. Comer o furo. Nada de passeio nos canteiros ou outras coisas. É perigoso. Ah, papai. As rosas são tão cheirosas. Cheiro não é tudo na vida, meu filho. No lugar de borboleta azul, é no canteiro azul. E sempre foi assim. Tá bom, papai. Ai, que dia lindo. Linda sou eu, toda amarelinha. Lindo é o nosso canteiro, cheio de flores amarelas e as mais belas borboletas. Amarelas, é claro. Adoro o nosso canteiro amarelas. Eu também amo. E o que mais podemos querer? Nada. Eu adoro o meu lar. Mas de verdade, de verdadeira, eu até queria dar uma voltinha por aí. Não, Julieta. Cara, eu vou morrer com o seu canteiro. Tá bom. Não, Julieta. Vento que eu subia no teia, chamando para a rua esviar. Vento que na beia da graia, me escutava o meu amor cantar. Vamos dar uma voltinha, Romeu. Onde? No canteiro das margaridas. Está lindo? Papai, não deixa. Margaridas é amarelo. Eu sou azul e ainda mais as borboletas amarelas podem não gostar. Que bobagem. Eu tenho uma amiguinha chamada Julieta, que é muito boa. Eu duvido com alguma coisa de você. Vamos? Tá bom, mas eu vou continuar dando a ninguém. Oi, Julieta. Trouxe um amiguinho para conhecer seu canteiro. Desculpe, desculpe. Foi ele que insistiu. Que asas mais lindas. Que nada. As suas são mais bonitinhas. O amarelo é tão vibrante. Venho conhecer outras cores. Vamos lá. Peguei embalo o meu movimento. E ali, é a floresta? Sim, é a floresta. Julieta, venho. Julieta? Onde está a briga boletinha? Eu que não vou falar. Fala, a gente precisa falar. Ai, eu não queria nem meter nisso. Onde está a Julieta? Não sei. É sério? Você não sabe mesmo onde ela está? Ela sabe sim. A gente viu tudo. Que feio. E por que ela me conta? Saiu o ventinho. Romeu! Onde está o Romeu? Eu que não vou falar. Fala logo, a gente precisa falar. Eu que não queria me meter nisso. Onde está o Romeu? Não sei. Sério mesmo? Você não sabe mesmo onde ele está? Ela sabe sim. E a gente viu tudo. Que feio. E por que não me conta? Saiu o ventinho. Ai, que sim. Mas isso não vai ficar assim. Eu vou falar agora. Oi, Dona Vantaninha. Oi, que bom os ventos trazem. Ah, eu vim por conta do seu filho, o ventinho. O ventinho? O que ele aprontou dessa vez? É, eu ando levando o meu, com o meu por aí. Esse meu filho está ficando no momento irado. Ah, entendo. Coisa adolescente. Mas, entendo. Não posso deixá-los voando por aí. Mas estamos que rápido, mas com a noiteza. Não posso deixá-los voando por aí. Não posso deixá-los voando por aí. O meu também saiu do canteiro azul. Será que os dois estão juntos com o ventinho? Ah, vamos lá procurar. Eu quero ir junto. E a filhada nunca saiu daqui do Copeia Narela. Vamos de vento em copa. Vento que encrespa as águas do mar. Vento que assanha os cabelos da morena. Vento que encrespa as águas do Copeia Narela. Vento que encrespa as águas do Copeia Narela. Vento que encrespa as águas do Copeia Narela. Oi mãe, eu sou uma vez para um passeio. Um passeio! É, vimos tantas coisas de outras cores. Coisas de outras cores. É, o mundo é tão colorido. Como assim colorido? É isso aí, é lindão. Também quero ver. Música Amém. 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 Muito obrigada. Agora, neste momento, os alunos vão descer para assistir a terceira peça teatral. Amém. 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 Tchau. 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 E agora com vocês, a terceira apresentação, Disciplina e Granadas, mas nada de visitas é o nome da peça, uma adaptação de Piquenique no Front, de Fernando Arrabal. Professor diretor Maicon Nunes, figurinos por Rosa Leone e Franciele Lopes da Silva. O que a gente é? Tanto doido! O que que a gente faz? Teatro! Um, dois, três, merda! Deixa eu tomar esse pouquinho ali, por favor. Três, dois, um... Tchau. Amém. Amém. Alô? Alô? As suas ordens, meu capitão. Aqui fala, sentinel do setor 47. Me desculpe, meu capitão, mas quando é que a gente vai começar o combate? E o que eu faço com as granadas? Atirá-las para frente ou para trás? Não me leve a mal, meu capitão. É que eu estou me sentindo tremendamente sóbrio. O senhor não poderia mandar um companheiro para cá? Está bem. As suas ordens, meu capitão. Aqui fala, tem uma escolha. Aqui fala, aqui, para trás. Eram, aqui. Então, aqui, eu não vou mexer. Olha, relaxa! E então, aqui, eu não vou mexer. Não vou me, é a mesma coisa. Porque eu vou mexer, não vou mexer. Eu vou mexer! Assim! Isso também não faz nada certo, né? Nada certo, faz nada certo! Você vai comer de seis. Eu quero. Nossa, mas que demora que eu vou botar um driver? Quem precisa disso, gente? Professor, o que é o celular? Está aqui embaixo. Vou confiscar isso aqui. Durante o teatro, não se usa celular. Que fofo. Acorda, Nando. O movimento é a gente. Como vocês se atreveram a vir até aqui? É muito perigoso. Vocês têm que ir embora, sabia? Por acaso, você está querendo ensinar para a gente o que é a guerra e o perigo. Para mim, isso tudo não passa de uma brincadeira. Se liga, Júlia. Quantas vezes eu saltei de parapentes? Nós achamos que você estava se aborrecendo. Então, resolvemos fazer uma visitinha. Afinal de contas, essa guerra deve ser muito chata. O quê? Afinal de contas, essa guerra deve ser muito chata. Às vezes. Eu sei muito bem como é. No começo, tudo é muito divertido. Tudo é novidade. É muito divertido matar e atirar ganhadas. É muito chique usar um capacete, mas a gente ficava chateando. No meu tempo, a coisa era bem diferente. E ainda mais, havia muitos cavalos. Era uma delícia. Era uma delícia. Se o capitão dizia atacar, num minuto estávamos todos a posses, a cavalo e com nossas espadas na mão. Era uma festa para os olhos. Depois de as investidas, a galop, espadas na mão e de repente de frente a frente com o inimigo. Que, por sua vez, também estava à altura das circunstâncias. Os seus cavalos, suas bolas invernizadas e seu uniforme verde. E sempre havia os cavalos. Lutou o dedo. E era que ela só lisa. Não, cara. Vocês estão enganados. O uniforme do inimigo não era verde. Era azul. Sim, cara. Eu lembro que era azul. Estou te dizendo que era verde. Quando eu era menina, eu cansei de olhar a batalha no terraço. Eu também. Eu te amo a outro do vizinho. Aposto que você é um chiclete, que os azuis vão ganhar mais santos dos nossos inimigos. Ai, verde, azul. Sei lá, tanto faz. Quando eu era menina, sempre gostei de batalhas. Dizia que quando crescesse, queria ser policial. Mas mamãe não quis. Você sabe como ela é cheia de princípios? A titia é uma topeira. Ei! Ai, tá, tá, tanto faz. Aqui na guerra ninguém liga se a sua titia é uma topeira. Me desculpem, mas vocês vão ter que ir embora. Quem não é soldado não pode estar na guerra. A guerra é que se ganha. Ei, a gente veio fazer um piquenique com você, tá bom? Então vamos aproveitar o domingo. É, vamos comer logo. Uma ótima ideia, estou cagada de fome. Está bem, como quiserem. Mas se o capitão... Está bem, como quiserem. Mas se o capitão vier, ele vai ficar uma fera. Ele não gosta nada de visitas nas trincheiras. Ele não para de discutir pra gente. Na guerra é preciso disciplina em granadas. Mas nada de visitas. E se o combate recomeçar? Você acha que isso me mete medo? Já perguntou. Se ainda fossem batalhas a cavalo... Se ainda fossem batalhas a cavalo... Os tempos mudaram. Você não pode compreender. A gente veio de moto. E ninguém disse nada. Conhece o vestido, Filipe? Claro. Na série pensaram que era motoboy do iFood, né? Mas não foi fácil chegar até aqui. Todos aqueles tanques e jifes... E aquele engarrafamento da japonha quase até chegado. Gente, em tempo de guerra, qualquer coisa pode acontecer. Todo mundo sabe disso. Muito bem. Agora vamos comer. Vai, Nicole. Sério que eu falo? Eu, hein? Vamos comer. Tá bom, vamos comer lá. É, ótimo ideia. Agora sim, tô muito cagada de fome. Eu vou comer de fuzil. Deixa eu ter o fuzil em paz. É falta de educação. Sentar na mesa segurando o fuzil. Você tá todo sujo, parecendo um porco. O que é que você fez pra chegar nesse estado? Eu tive que me arrastar no chão por causa das manobras. As orelhas? Lavei de manhã. E os dentes? Muito bem. Porque se tem alguma coisa que eu não posso admitir é que você fique sem tomar banho por causa da guerra? Não sei. Então, tu tem acertado o alvo? Quando? Nesses dias, ora. Onde? Você não tava na guerra, não? Não, quase nada. Quase nunca acerto o alvo. O que é que você tem acertado mais? Cavar os inimigos ou os soldados? Não, não é um pavalo. Soldados, então? Talvez. Talvez? Como assim, talvez? É que eu atiro sem mirar. Rezo um pai nosso pra cada sujeito acertado. Você precisa ser mais corajoso. Calma. Vou parar no escravo também. Sabe? É diferente, vem com a gente. Quero ver gerar pirar. Dança, dança muito louco. Eu não quero ninguém parar. E jogue seus braços pra trás. Balança seu pescoço. O swing tá batida. Com o moto muito louco. É diferente, vem com a gente. Quero ver gerar pirar. Dança, dança muito louco. Eu não quero ninguém parar. E jogue seus braços pra trás. Balança seu pescoço. O swing tá batida com o moto muito louco. Mara! Peguei dois prisioneiros. É, e agora? O que você que você conhece? Não sei, mas é bem capaz que eu seja promovido a cá. Por enquanto é melhor amarrá-los. Amarrá-los por quê? Um prisioneiro a gente amar. Como? Pelas mãos, Mara. Óbvio. Como é que você achou que eles iam ficar presos? Gente, as mãos, por favor. Não dá que se ele for. Você também. Vai, espera. Ai, ai, você tá me machucando. Ora, não me atrai até o prisioneiro. Foi essa a educação que você recebeu? Foi sem querer. E assim, está melhor? É, eu não sei que tá melhor. Não faz o cerimônio, pode falar flatamente. Não se preocupe com a nossa. Assim está bem. E agora os pés? Os pés também? Trabalheira. Mas não te ensinaram as regras? Ensinaram. Então... Está vendo? Eles vão ficar bravos com você. Não vão, não. Eu estou machucando vocês? Não. De maneira alguma. O que tal uma foto? O Nando fica no meio dos prisioneiros e a gente tira um retrato. Isso, vai ficar ótimo. Isso, vai ficar ótimo? Ah, não. Isso eu não quero. Anda, digam que sim. Não sempre nos mancha prazeres? Não, é não. O retrato do lado não vai te fazer mal nenhum. Não. Poderíamos colocá-lo na sala de jantar. Poderíamos colocá-lo na sala de jantar. Ao lado de qualquer coisa que esteja lá. Não, não vamos convencer. Que bobagem. Que diferença vai fazer? Minha última palavra. Mas podemos ver o que vocês não querem? Bom, se minha namorada ver essa fotografia, vai falar que eu não sei andar na guerra. Ora, é só dizer que não era assim, não é? Diz que era uma capivara. Digam que sim logo. Está bem, mas é só para convencer vocês. Que bom. Então se espicha aí. Estufe um pouco mais no peito. Faça a cara de herói. Cara de herói? Como é que é? Ora, emite a cara do estogueiro quando ele comprava todas as façãs amorosas. Assim? Isso, bem assim. Estufe bem no peito e não desfile. Vou demorar quantos anos ainda? Calma, eu tenho mais só um pouquinho de paciência, tá bom? Três, dois, um. Tomara que eu tenha me saído bem. Não se preocupe, ficou bom. Eu até estou com vontade de tirar uma foto também. Ah, eu até estou com vontade de tirar uma foto de vocês também. Ótima ideia. Me dá ser fuzil, assim eu fico parecendo um soldado. Ah não, um retrato já deu. Que bobagem. Que diferença faz? Minha última palavra. Não insistam. Não insistam. Seus paisamentos podem ser muito suscetíveis. Sem insistir eles vão se sangar e estragarão a festa. E agora? O que você faz com eles? Por enquanto é melhor abarrá-los. É melhor convidá-los para almoçar. É melhor convidá-los para almoçar. O que é que vocês acham? Vocês almoçam com a gente, não almoçam? Hum, nós temos uma ótima bebida. Está bem. Faça como se estivesse na casa. Olha, faça como se estivesse na casa de vocês. Se vocês gostarem, podem reclamar. Fiquem à vontade. Diga-me, e o almoço? Diga-me, vocês têm acertado os almoços? Quando? Nesses dias, ora? Onde? Onde vocês não estavam na guerra? Quase nada. Ah, onde estão acertando? O que é que vocês têm acertado mais? Os cavalos inimigos ou os soldados? Não, nem o cavalo. Não tem mais cavalos. Soldados, então? Soldados, então? Talvez. Talvez. Como assim, talvez? É que eu atiro sem mirar. E rezamos no Ave Maria por causa do sujeito acertado. O Ave Maria pensa que fosse um pai nosso. Não, sempre o Ave Maria. É mais curto. Se quiserem, podemos desamarrá-los. Se quiserem, podemos desamarrá-los. Não, não querem com as armas. Eu estou de boa. Não façam cerimônias conosco. Não façam cerimônias conosco. Anda, desamarre eles. Estão se sentindo melhores agora? Eu estou, é claro. Se quiserem, a gente desamarrá os pés também. Não, os pés não. Anda, desamarre logo. Que bom. Já que o senhor prisioneiro, a senhora prisioneira... Que bom. Já que os senhores prisioneiros são tão simpáticos, teremos um ótimo dia no campo. Não, não chame de senhores prisioneiros. Chame só de prisioneiros, por favor. O senhor e a senhora não te incomodam? Não, absolutamente. Amigões, acerta! Leva! Todos vão guardar de ar! Abre isso! Eu vou tomar uma roupa, eu vou pegar a gente. Saia logo, o bombardeio já acabou. Vocês estão bem? Você acha que a gente não estaria assim? Essas bombinhas? Acho até graça. Oxe. Agora posso ir para o celular, né? Graças a todos. Pera. Pega ali. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Pois é, né, gente? Essas coisas que tornam agradável o domingo no campo, né? A gente sempre encontra pessoas que gostam de acompanhar um com o outro, né? Que gostam de conversar, de interagir, né, gente? Sim! Olá, meus seguimores! Mais um lindo domingo no campo de batalha! Lembre-se de beber muita água e cuidado com os bombardeios, viu? Um beijo no coração! Mas por que os senhores são inimigos? Não sei! Não tivemos muita instrução! E os seus de nascença? Ou vocês estão descobrindo que são inimigos agora? Não sei disso, não! Então como foi que vocês vieram para a guerra? Um dia eu estava na minha casa consertando o motor do carro e chegou um homem e disse Vocês são os irmãos Fernando e Fernanda? Somos sim, mas por que a pergunta? Muito bem! Vocês precisam ir para a guerra! Mas que guerra? Ah, vocês não leem os jornais, seus infelizes? Bom, a gente lê, mas não há histórias de guerra! Comigo também foi assim! Não foi a mesma coisa! Você naquele dia não estava consertando o motor do carro! Estava finalizando o cabelo! Eu estava falando do resto! Continuem! E o que aconteceu depois? Bom, aí eu disse que eu tinha uma namorada e se eu não levasse ela ao cinema no domingo ela ia ficar chateada! E ele disse que isso não tinha importância! Comigo foi a mesma coisa! Depois minha sogra veio correndo e pediu para que eu não fosse para a guerra! Porque senão a filha dela ia ficar viúva antes de casar! E o senhor disse para ela... E o senhor disse para ele não se preocupar! Ninguém mais morre na guerra! E ela acreditou! É, e desde aquele dia nós ficamos quase sempre sozinhos com as lixeiras! Eu também! Ah, mas eu tive uma ideia! Já que vocês estão tão perto do outro e se aborrecem tanto, vocês podiam se visitar à tarde, né? Ah, não quero isso não! Eu tenho medo! Eles são inimigos! Que bobagem! Não deve ter medo! Se você soubesse o que o general contou dos inimigos... Fofoca no campo de batalha, viu gente? O Nando vai contar para vocês o que o general falou para ele sobre os inimigos! Conta aí! Ele disse que os inimigos são gente muito ruim e que quando tem prisioneiros, põe pedrinhas no sapato para que se machuquem quando andam! Que horror! Que selvagens! Gente, bora cancelar esses inimigos! Eles são um exército de criminosos! Oxi! Nós não fizemos nada, não! Pois é! Nós não estamos de mal com ninguém! Estava se fingindo um instantinho para nós, não é? A gente não devia ter se amarrado a vocês! Se por acaso eu ficar andando de costa para vocês, é bem capaz que coloque uma pedra no meu sapato! Não se zangue conosco! Mas como é que vocês querem ser tratado? Estou indignada! Ah, eu já sei o que eu vou fazer! Eu vou pedir para o capitão que deixe todos nós lutarmos na guerra! Ele não vai deixar! Vocês são muito novas! Eu nem queria ir mesmo, vai estragar minhas unhas! A sua observação é muito bem sim, Cassio! Por favor, não nos tratem assim! Aliás... Aliás, agora eu vou falar! O nosso general disse a mesma coisa de vocês! Como é que eles vão dizer uma mentira dessas? A mesma coisa? Você tem certeza? Sim, a mesma coisa! Gente, olha que babado! Talvez tenha sido o mesmo general que falou com o Nando e com os prisioneiros nossos ali! Mas se fui eu mesmo, ele poderia pelo menos mudar de conversa! E que história é essa de falar a mesma coisa para todo mundo? Bem, nesse caso vocês aceitariam mais um gole? Espero que tenham gostado do almoço! Pelo menos tudo correu melhor do que no domingo passado! Mas o que aconteceu nesse domingo? Imagine que viemos ao campo e colocamos o lanche sobre a toalha! Imagine que viemos e colocamos o lanche sobre a nossa toalha! E aí, enquanto a gente estava olhando para o outro lado, do nada, apareceu uma vaca e comeu todo o nosso almoço! Até mesmo os guardanapos! Que esganada! Pois é, mas para depois para compensar, a gente comeu a vaca! Um brinde à vaca! Um brinde! Um brinde! Até mesmo! O que todos querem saber? O que é que vocês fazem para se distrair da trincheira? Olha, para mim, se me distrair, eu faço o tempo todo fazendo nada! E eu escrevo essas poesias! E o que o senhor faz com essas poesias? Bom, no começo mudava a lanche para minha namorada! Mas um dia, ela disse que não gostava das poesias! E o que o senhor faz com elas agora? Bom, eu tentei aprender outra coisa, mas eu não consegui! Então, eu continuo escrevendo elas! Só que agora, já que ela não quer mais, né? Eu, simplesmente, dedico uma delas para cada companheiro que morre! O que é que o senhor já vai lá fora? O senhor achou uma boa solução! Também acha? Pois eu, para não me chatear, faço tricô! É, tá bom, mas no nosso piquenique ninguém liga se você faz tricô, tá bom? Enfim, será que todos os soldados se chateiam tanto quanto vocês três? Depende do que fazem para se distraírem! O lado de cá é a mesma coisa! Então, vamos acabar com a guerra? Mas como é que vocês querem fazer isso? Nada mais simples! Vocês, irmãos Fernando e Fernando, dizem aos seus companheiros que não querem mais saber de guerra! E o Nando diz a mesma coisa para os amigos dele! E assim voltamos para casa! Formidável! Formidável! Assim o senhor vai poder acabar e consertar o carro! E vocês finalizaram o cabelo! Como é possível que ninguém tenha pensado nisso antes? Só mesmo a gente vai pensar numa coisa dessas! Tá, mas o que os cabos do Marechais vão ficar fazendo? Ah, a gente dá uns cavaquinhos e uns pandeiros para a exposição! Eu acho uma boa ideia! Estão vendo como é fácil? Já está tudo resolvido! Vai ser um sucesso louco! E os outros soldados vão ficar um bocados contentes! E que tal se a gente colocar mais uma música? Ótimo! Isso! Uma coisa para melhorar, né? Mesma coisa! É diferente! Vem com a gente! Quero ver geral pirar! Nossa dança é muito louca! Eu não quero ninguém parar! E jogue seus braços para trás! Balança seu pescoço! O swing da batida! Com um moto muito louco! Talícia! Passa aí! Com um outro! Atenção Vamos lá. 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 Acredite na arte. Arte é massa. E acreditem neles. Eles são mais massa. Valeu, gente.